Aí galera, ó, mais um aí, ó Aqui, ó, esse não escapa mais, velho Esse é top, hein O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, o primeiro eu vou amarrar o chicote Que eu preciso amarrar o chicote, ó, vou fazer a linha do chicote, ó Rodei aqui Ele vai sair, ó, uma linha, um nozinho lá, ó Tá vendo, ó Eu vou enfiar a linha nesse nó e vou tá puxando, ó Fiz o chicote Agora, girador Esse girador é o que vai na linha depois, certo? Então agora eu já vou ensinar outro nó Eu vou passar a linha aqui dentro e vou voltar com a linha aqui, ó É como se fosse um nó cego, ó E vou dar um nó no dedo Esse nó é muito fácil, ó Deu um nó no dedo Ficou uma laçada Aí eu venho na própria laçada E passo Ó Aqui Só vou tirar o excesso, ó Só vou cortar o excesso Cortei o excesso, ficou o nó pronto, ó Estou com o chicote pronto Certo? Beleza? A linha tá na vara E eu vou pegar Nessa linha eu vou ter que pôr primeiro a chumbada Ó, vou passar a chumbada na linha Então ela vai ficar ela e a ponta da vara Tá aqui a chumbada Certo? Agora eu vou colocar nessa linha o stop Eu vou explicar pra que que serve o stop, ó Vou passar ele aqui Pega bem aqui pra você ver, ó E vou transferir uma pecinha dessa pra outra linha, ó Só puxando, ó Já transferi Pra que que vai servir esse stop, ó Ele vai servir pra parar a chumbada Certo? Agora na frente desse 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 cara aqui, ó Eu já não estou com a outra linha Então eu vou vir com ela Ó, unindo Então, ó O outro não faço, ó Puxei aqui, ó Rodei uma Duas Três Quatro Cinco vezes Sobrou de novo a argolinha, ó Eu vou passar na argola E Vou puxar, ó Esse aqui É o chicote Então eu vou trazer O stop pra próximo do gerador Porque a chumbada vai ficar batendo nele E não vai fragilizar a linha embaixo Porque você imagina A chumbo com ferro Vai ficar Vai fragilizando Na hora que você pega um peixe quebra O chicote pronto, ó Beleza? Não tem muito segredo Fechou? Não tem muito segredo